Um miado de socorro O local, um bueiro, localizado em um bairro da cidade. Foi assim que os guardas municipais da Patrulha Ambiental realizaram o resgate emocionante de um gatinho que foi jogado dentro de um bueiro. Os agentes da AGM receberam a denúncia de que no local havia um filhote de gato. Ao chegarem lá, os agentes encontraram um animal e o final foi feliz para aquilo que poderia ser um final trágico para o animalzinho. Ricardo, conta para a gente sobre essa situação, então. Mais um abandono de animal aqui na cidade de Paranavaí. Dessa vez, um gatinho indefeso estava dentro de um bueiro, né? Sim, Rodrigo, mais uma vez. Após a solicitação, através da ouvidoria, a equipe da Guarda Municipal, composta pelo GM dos Santos e Ricardo, foi deslocada até o Jardim Vista Alegre, onde, segundo a denúncia anônima, havia um animal, gato, filhote, na verdade, filhote de gato, abandonado dentro de um bueiro. No local, a equipe constatou o fato e foi feito ali um resgate desse animal, tendo em vista que o animal, por ser filhote, não teria condições de sair sozinho de dentro do bueiro. E se saísse, que era pouco provável, também não teria condições de sobreviver sem o cuidado. Vendo que ele não está com a mãe, não tem nenhum cuidador, não sobreviveria por ser um filhote muito novo. Diante do fato, foi resgatado e o filhote vai ser encaminhado para a SPAP, a Sociedade Protetora dos Animais, que vai tomar os devidos cuidados. Vale lembrar que abandono de animal é crime e em se tratando de animais de pequeno porte, isso é um pouco mais agravado, vamos dizer assim, que é uma pena de dois a cinco anos.